O Negrinho do Passoreio é um personagem do folclore brasileiro muito conhecido no Rio Grande do Sul. De origem africana e cristã, a lenda do Negrinho Passoreio surgiu provavelmente no século XIX. A lenda é que, ainda no tempo da escravidão no Brasil, esse personagem foi um pequeno escravo que sofreu muito com os maus tratos de um fazendeiro. Num determinado dia, o senhor pediu-lhe que cuidasse de alguns cavalos, porém um deles acabou fugindo. Quando retornou, seu dono sentiu falta do cavalo baio e com isso resolveu castigar o Negrinho. Após sair em busca do cavalo perdido, o Negrinho chega a encontrá-lo, porém não conseguiu capturá-lo. Dessa maneira, o senhor resolve então castigar o garoto com muitas chibatadas e, além disso, lança-o num formigueiro. Perto da morte, o fazendeiro resolve deixar o garoto ali no formigueiro, certo de que já estava morto. Entretanto, no dia seguinte, o próprio fazendeiro se depara com o garoto e fica perplexo, pois a criança não apresentava nenhum ferimento pelo corpo. Além disso, ele estava montado no cavalo perdido e, ao seu lado, estava a Virgem Maria, padroeira do garoto órfão. Muito arrependido, o fazendeiro resolve pedir perdão. Todavia, o Negrinho sai galopando, feliz e livre no cavalo baio. Negrinho do pastoreio, acende esta bela pra ti. Com produção do Mediaplay, pesquisa, roteiro e locução de Valdir França, essa foi a lenda do Negrinho do pastoreio para o projeto Memórias do Rio Grande.